Vale, já tá Quando te fazias Na víctima do club de baile E conseguias De todo arriba de um parlante Quando te fazias Coronas de complicidade E se perdiam Princesas, algo e sin fal Quando morias De celos quando viste o braxe E suas amigas Promiscos ángeles de Charlie E não era as Bianca Jager Minha seda natural E não era as Bianca Jager E eu sou majestade Minha seda natural E não era as Bianca Jager E não era as Bianca Jager Minha seda natural ComВОJ Já tá Minha seda natural Obrigado.